Olá, nação ovnegra, uma boa noite, sejam todos bem-vindos. Não se esqueça de sentar o dedo no like, se inscrevam e bora às notícias. Diego Costa reincide com o Galo e abre caminho para a conversa com o Corinthians. De acordo com o repórter Vinícius Nicoletti e confirmada por outras mídias, o anúncio de rescisão do atleta sai desta sexta até segunda da semana que vem. Segundo a apuração, não há qualquer multa a ser paga por clubes brasileiros em caso de acerto com o atacante. O jogador tinha seu vínculo por mais uma temporada, agora ficará livre para acertar com qualquer clube do Brasil ou do exterior. O ponto ruim é que ele já teve duas lesões em pouco tempo e uma delas deixou ele de 20 dias sem poder atuar. Fora também a idade dele com 33 anos. Bom, uma coisa nós sabemos que ele é melhor do que Jô, isso sem dúvida. Mas para mim ele continua sendo um jogador mala, enfim. A notícia é impactante, já que o nosso presidente há tempos atrás havia dito que não iria ceder e nem pagar multa ou porcentagem de jogador do timão ao Atlético. E tinha dito que se o atacante rescindisse e topasse reduzir o salário, ele conversaria. E aí vem a pergunta. O cara tá livre. E o Cavani continua com aquela novela. E aí, o que você vai fazer, Duílio? Fica a pergunta. É, já que você disse que ia trazer um dos três atacantes, né? Que é o Cavani, o Soares ou o Diego Costa. Então você tem que trazer algum dos três. Mas deixa aí nos comentários, Fiel, o que vocês acham disso. E bora para a próxima notícia. Corinthians! É, Fiel. O Corinthians renovou o contrato do nosso lateral Fagner. Uma ótima notícia. Ele assinou por mais duas temporadas. O Corinthians confirmou nesta sexta-feira a renovação de contrato com o lateral direito Fagner. O atleta de 32 anos estendeu seu vínculo com o clube até 31 de dezembro de 2024. Fagner é um dos jogadores mais experientes do atual elenco do timão. E o segundo com mais tempo de clube. Formado nas categorias de base do timão, o lateral teve passagem pela Europa e pelo Vasco antes de retornar ao clube paulista em 2014. Fagner já entrou em campo com a camisa do Corinthians 436 vezes. E marcou 12 gols. Titular incontestável na equipe de Silvinho. O jogador conquistou dois brasileiros em 2015 e 2017. E três paulistões em 2017, 2018 e 2019. E além deles ainda, querendo ou não, o nosso zagueiro Gil também está muito próximo do seu acerto. que tende a ser também por mais duas temporadas. Ele, já o zagueiro, eu ainda tenho minhas dúvidas. Porque ele vai estar com 36 anos. Para zagueiro com 36 anos, eu acho meio complicado. Mas, vamos ver aí o que eles irão se acertar. E bora para a próxima matéria. É, fiel, saudade desse grande jogador e desse belo time, que era o Corinthians em 2000. Em caneta histórica de Edilson, há 22 anos atrás, o Corinthians empatava com o Real Madrid. No primeiro Mundial de Clubs organizado pela FIFA em 2000, o Corinthians enfrentou o expressivo time do Real Madrid. Contava com nomes de peso, como Cacilhas, Cristian Carembô, Roberto Carlos, Raul, Anelca, Sávio, entre outros. Todas as estrelas de seleções nacionais. Alguns meses antes da partida, Edilson Capetim afirmou que Cristian Carembô, ele era muito ruim. E ele era zagueiro, um dos zagueiros principais do Real Madrid. O Edilson disse que, além dele ser muito ruim, ele ainda daria uma caneta no jogador. Aí o comentário chegou até o presidente do Clube Merengue, que era o Lourenço Sanz. E logo respondeu, dizendo que não sabia quem era o Edilson e que o brasileiro teria que nascer de novo para ser reconhecido. E aí chegou o dia do jogo, aí o jogo começou, durante a partida o Real Madrid abriu o placar. O Roberto Carlos, que em 2010 jogaria pelo timão, cobrou a falta e o Anelca desviou para fazer o primeiro gol. Aí o jogo foi indo até o fim do primeiro tempo. Começou o segundo tempo, o Edilson cumpriu a promessa. O atacante recebeu a bola pela direita, chutou entre as pernas do francês Cristian Carembô e finalizou com um golaço no canto de Iker Cacilhas, que era o goleiro do Real Madrid. E, sinceramente, foi um golaço. Calou a boca de todo mundo ali. E o Edilson ainda marcou ainda o segundo gol, um tempo depois, no segundo tempo. Mas aí o Anelca empatou e ainda teve o Dida defendendo o pênalti também, só que o jogo terminou em 2x2. E o lance mágico foi protagonizado pelo camisa 10, né? O timão. Ele ficou basicamente registrado na história da Fiel e de todo brasileiro. Como o dia em que o Real Madrid foi apresentado ao futebol do Capetinha. E logo depois o Corinthians se classificou no grupo, foi para a final contra o Vasco e se consagrou campeão mundial pela primeira vez. Fora que ainda o Edilson foi eleito como o melhor jogador da competição. Então, ali o cartão foi apresentado e o presidente do Real Madrid, junto com o zagueiro Carembô, eu acho que tomaram a lição, né? Mas deixem aí nos comentários, Fiel, o que vocês acham disso. E bora para a próxima matéria. E vai, Corinthians! A nova meia campista do Corinthians, Marisa, exalta a clube e agradece o carinho da torcida. O Corinthians feminino anunciou nesta quinta-feira uma contratação da meia campista ex-grêmio Marisa, que chega como o segundo reforço para a temporada de 2022. Em fala concedida ao Corinthians, Marisa disse que se sente muito feliz por vestir essa camisa do clube e aproveitou para agradecer o carinho que tem pelos torcedores, afirmando que espera retribuir dentro de campo. Fala, Fiel! Estou muito feliz por estar vestindo essa camisa desse grande clube. Espero retribuir todo o carinho de vocês dentro de campo, com muito amor e dedicação. Vai, Corinthians! O clube já havia anunciado a contratação de Jaqueline em São Paulo nesta quarta-feira e agora divulgada o acerto com Marisa, em passagens por São José, Chapecoense e Grêmio, onde estava desde 2019, além de já ter atuado pela seleção brasileira nas categorias de base. E nesta sexta-feira, o Corinthians também contratou a zagueira ex-grêmio Andressa. Tem 22 anos, que também tem passagem por outros clubes conhecidos e também tem passagem pela seleção brasileira. Bom, eu acho que o Duílio está fazendo um muito bom trabalho em relação a esse time feminino e tem que se reforçar, sim, para continuar como protagonista. E bora para a próxima matéria. E vai, Corinthians! Corinthians! É, Fiel! Conor McGregor ameaça embaixador de lutas do Timão. O cara é louco, né? Um dos principais nomes do UFC Mundial, dias atrás fez uma publicação em suas redes sociais provocando Charles Dubronx, embaixador de lutas do Timão, e seu amigo Neymar, porque os dois postaram uma foto juntos. Na ocasião, ele zombou da amizade dos dois atletas e afirmou que bateria em ambos. Acabo com os dois. O lutador escreveu na sua rede social, que logo depois apagou a publicação. Também é válido ressaltar que em dezembro, após Charles Dubronx se tornar campeão mundial do peso leve do UFC, McGregor pediu para enfrentar o brasileiro, que aceitou o desafio e convidou o irlandês para vir aqui no Brasil lutar. Atualmente, três lutadores estão na frente de McGregor, na disputa pelo cinturão de Charles Dubronx. Com isso, esse ataque ao campeão brasileiro pode ter sido uma tentativa de tentar furar a fila e tentar lutar com o embaixador alvinegro. Sinceramente, o cara é maluco, mas eu tenho quase certeza que ele vai tomar uma surra do nosso Charles Dubronx, porque o cara é fera no UFC. Bom, nação, a gente fica por aqui. Obrigado pela vinda, sejam bem-vindos. Não se esqueça de sentar o dedo no like, se inscrevam e até mais. E vai, Corinthians! E vai, Corinthians!